Salve galerinha! Começando mais um vídeo no canal do Campari Tamo aqui no posto hoje Abastecendo o Volvão Primeira viagem com ele Vou mostrar um pouquinho aqui do caminhão por dentro Os botões, as funções E fica aí até o finalzinho do vídeo aí Pra vocês verem como é que vai ser A nossa primeira viagem de Volvão aí, beleza? Então vamos lá, vamos começar aqui ó Não sei se vocês vão conseguir observar Aqui tem um pedalzinho Pedalzinho aqui é do ajuste do volante Você pisa lá Você faz o que você quiser Que esse volante aqui galera Você põe ele pra trás Pra frente Pra baixo aqui, joga no chão Galerinha mais jovem aí Só que o banquinho Dele ainda é meio original Aí tem que Justar aqui mais alto o volante Que se não fica lá no chão também Aí temos aqui Vidros elétricos Aqui é desembaçador de vidro De abrir Aqui abre a porta ó E já tranca ela também no mesmo botão Igual esses carros mais novos aí Vamos botar umzinho aqui Que era da caçamba Porque esse caminhão era caçamba Que é um corte de Combustível Né Como é que fala? Vamos supor O caminhão começa a identificar A água no filtro Você aperta aqui Ele faz a ejeção do combustível Só quer dizer Faz a ejeção da água No filtro Né Pra não Entrar pra dentro Do motor A água Beleza? Que é um stop brake De Segurança Válvula Válvula Maneco Esse caminhão Que é um Volvo Mais simples Pra dizer assim Turma Ele não tem ar condicionado Tá Aqui Essa chavinha Só de vento Quente e frio Mesmo Normal Igual um carro mesmo Um reloginho De rodoar Aqui a chavinha Do freio motor Ó Primeiro Segundo estágio Famoso Freio motor Verbe Esse é bom Viu Bloqueio Suspensor Suspensor Do cavalo Luz Luz da gabina E aqui Acredito Que é Outro botão Do bloqueio Também Mas eu Não Nem apertei Isso aqui Pra ver Como é que funciona Qualquer dia Desse eu vou ver Então Caminhão Mais Vamos dizer Robusto E mais simples Dirigir E tal Quer dizer Mais simples Aqui as Funções De botões E tal Ah Vou explicar Um pouco Das marchas Aqui pra vocês Também Ó Primeira Segunda Terceira Levanta o botão Quarta Quinta Sexta Aqui Aqui as Reduções Da lateral Aqui Do câmbio E aqui É a caixa A transferência Da caixa Escutou Batendo Aí turma Se você Levar um Pique Aqui Mais outro Ré E também Esse caminhão Tem a primeira Trator Né Esses câmbio De três Aqui Tem a primeira Trator Beleza turma Então é basicamente Isso aí Bora que bora Aí galera Bom desses caminhão É Muita gente fala Que Caminhãozão Desse aqui Não é confortável Você tá É louco Fala Quem tem coragem De falar um negócio Desse Fala que um caminhão Desse é duro Caminhão Para já Viu que Os busão Que vocês pegam De viagem Que os busão Que a gente Pega na rodoviária Ali Que as Mesma coisa Você tá Andando No ônibus Daquilo É Confortável Demais Depois Vou mostrar Pra vocês Um pouco Do painel Dele ali Por dentro Ali O contador De bordo Beleza E ele não é Muito longo Demais O caminhão Mas também Não é Dos mais curto Olha lá Ele tá Andando De Mil e Trezentos Giro Oitenta Fazer Oitenta Km por hora Oitenta Vamos pô Oitenta Vai dar Tentando fazer Um consumo Top Nele aqui Aí Mil e Trezentos Giro Tá dando Oitenta Km por hora Um pouquinho Menos Acredito Acredito Que é Uma boa Rotação Uma Velocidade Boa E Você Andar Eu não Gosto De andar Mais que Oitenta Assim Normal Porque Por causa De consumo Mesmo Né Galera Principalmente Esses Caminhão Frontal Aqui Acredito Que se eu Passar De oitenta Km por hora Aí Aí O consumo Dez Deve ser Alto Mesmo É isso Aí galera Caminhãozão Viu Tá doido Gosto Muito Da escaninha Mas o bichão Que é gostoso Demais Também Viu Trabalhar Você Tá doido Bora Que bora Tá chegando Ali no carregamento Isso aí galera Chegando aqui No carregamento Aqui O ferrugem Tá ali carregando Hoje também Chegamos aqui No carregamento Com 3,6 Aí de consumo Lógico O caminhão Tá vazio Né galera Então O caminhãozinho Vazio Aí Conseguiu atingir 3,6 Aí Meu primo Tá aí também João Vitor Já encostou Aí também Vamos Todo mundo Carregar Aí pra Uberar Agora Agora é Dois Vorvão Aí ó Olha o dele Aí também Não sei se você já chegou A ver o dele Por aí Na Nossas filmagens Aí ó O dele é Quarto eixo Galera ó Energasão Quarto eixo Você tá doido É isso aí galera De Vorvão Hoje então Seguimos carregar Ali É Tamindo pra Uberaba Famoso Tiube A única coisa De avaria Aconteceu Aqui foi Ligou a luzinha Aqui no painel Falando que A negócio da gabina Lá tinha aberto Eu fui ver Era só o sensor A damar o potap Mas a gabina Tava travadinha Beleza Bora que bora É Descendo a serra Aqui Serrinha Do Berland A gente desce Correndo aqui Mas a gente desce Tranquilo Aqui ó E ó Das grandes plantares Desses caminhões Aqui é Freio motor Nisso né galera Freia demais Dá conta Descendo quase tudo No freio motor Aí ó Agora Abafou tudo No segundo estágio Ó Ó tanto seguro Pisar no freio pedal Bora Sortear o freio motor Quando tá de marcha Fraco Tô descendo De Quarta reduzida Né Ó Tirei o pé do freio Descendo sozinho Vou ligar o freio motor A gente não acha fraca Tá matando a carreira Do caminhão Deve ser nata Aí ó Carregada Segundo estágio Tá só no primeiro Primeiro ele só mantém Agora Tá embalando Também ó Agora segundo estágio Frente pedal Nada hein Você tá doido E é isso aí galera Chegamos no Cheub Beleza Agora é hora De subir O danado João Vitor já Descarregou o dedo Já a gente vai saindo lá Ó Nós vamos tombar agora Graças a Deus Já saia botando Só que aí não sabe como é E ó Um botãozinho aqui ó De acionamento Mas a aperta aqui Vai levantar aí a plataforma Muito simples E é isso aí galera Então graças a Deus Deu tudo certo Agora nós vamos Ir lá em Ipameri Não gente Pires do Rio Goiás Fazer um carregamento Lá Para casa Uma carguinha De um Chegado Nosso aí Aí tá com essas cargas Lá Duas cargas Vai eu e o Ferrujo Lá Fazer o carregamento De volta pra casa Beleza Beleza Beleza